Estamos chegando a um ponto central do nosso capítulo 3, que é o que é du-ca. 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 No geral a gente vai escutar ele como du-ca, ok? Mas ele é D, U, aí muitas vezes vai ser dois pontos, ou H com um pontinho embaixo, K-H-A. Du-ca. Então, ca vai ser no geral traduzido como espaço, fluxo, e du como disforme, perturbado. Isso vai ser a palavra que vamos traduzir como sofrimento. Então, em algum momento da cultura védica, o elogio às forças naturais se tornou um pouco menos presente. A gente pode, digamos assim, chutar aqui o que a gente chama de idade de câncer sideral. Foi lá para uns 8 mil antes de Cristo, etc. Quando chegou na idade de gêmeo sideral, as pessoas já não estavam mais fazendo púdia, etc. da mesma forma. E elas começaram a querer entender, ali por volta dos 5, 6 mil, que provavelmente é a idade do Ramayana e tal, antes de Cristo. O que é o sofrimento? E aí todos os Upanishads, Vedantas e etc. vão ter, os Dara, Shanas, todas as filosofias, antes do Ayurveda chegar na idade seguinte, que vai ser meio que a idade do touro e etc. A bruxada, né? Chega a essa pergunta, o que é o sofrimento? Na vida existe sofrimento. Dukkha também, de alguma forma, vai ser traduzido como frustração dentro do budismo. Qual é a origem disso? São duas perguntas. Por que que a gente sofre? E o que que é o sofrer? E qual é o contrário disso, que é su-kha? Como é a K-H-A, é kha, su-kha, du-kha. Mesmo do Duryodhana, está ali no du-kha, du-shasna, du-sha, du-sha. Tudo isso tem uma raiz de algo que é perturbado, algo que não é limpo. Então, nesse momento, ali provavelmente por volta dos 5 mil a.C., a teoria da reencarnação se torna fundamental para a seguinte perspectiva. As pessoas, elas colhem o que elas plantam. E quando elas estão colhendo sofrimento, é porque elas, em algum lugar do espaço-tempo kármico, fizeram uma ação que afasta elas da conexão suprema. Elas cometeram papan, ou papa, mas a palavra em sânscrito seria papan. A gente vai traduzir isso para o ocidental como pecado. E quando elas estão vivendo su-kha, é porque em algum momento do espaço-tempo kármico elas cometeram punha, que é P-U, eu acho que é N com um pontinho embaixo, daqui a pouco eu chego. Y, senão vai ser punha ou punha, tem que ver. Então, nesse processo, a ideia da cultura que vai, digamos assim, a gente já não deveria mais chamar ela uma cultura do Rigveda e etc., é uma cultura do processo mais filosófico dessa cultura, onde os sábios já não estavam mais vivendo, digamos, plenamente na natureza, já existia um conceito um pouco de vilas, como sendo algo de manifestação da vivência humana. É punha, está certo? É com N com um pontinho embaixo. Punha. E esses dois conceitos fundamentais traduziram o rta e o satyam, da cultura do Rigveda, de ser. Existe uma ordem cósmica e existe uma verdade, para quem segue essa ordem cósmica, existe uma regra terrena e existe uma regra celestial. Isso era, digamos assim, os conceitos fundamentais no período védico, no sentido de Rigveda e etc., era lá para sei lá quanto, sete mil, oito mil, dez mil, quinze mil anos para trás. Não dá para saber direito. E aí, quando chegou nessa outra cultura, que é a cultura do Ramayana, a noção de você fazer um ato meritório, um ato piedoso, punha, ou um ato demeritório, um ato pecaminoso, papam, se tornaram a essência do discurso filosófico, do ponto de vista social. Do ponto de vista mais, digamos assim, ontológico, mais relacionado à própria existência, o processo de dor, de frustração, vem pela falta de conexão com o todo, por uma ausência de yoga. Isso não importa se você está se conectando com o todo, com o mantra, com a meditação, com isso, com aquilo. Do ponto de vista daquele livro que a gente lê, do Psicopatology in India Medicine, a principal doença humana é a reencarnação. No sentido de que quando você está reencarnando, já é porque você tem algum papam acumulado, quando você tem que reencarnar, é porque você, de alguma forma, já não está mais presente na consciência plena, em mindfulness 108% do time. quando você desenvolve-se espiritualmente, você realiza a ideia de que o processo de reencarnar já vem carregado de uma mancha kármica, que é a noção que no cristianismo vai chegar com o pecado original. do ponto de vista bíblico, enquanto as pessoas ainda estavam no paraíso, elas estavam vivendo de acordo com satyam, retam. Elas só faziam atos, digamos, meritórios. E elas não tinham que passar pelo sofrimento. aí depois a gente chega lá na maçã da Eva e etc. Mas quando o conhecimento do fluxo do prana se perdeu, que é o que a serpente representa, na coluna e etc. Aí a pessoa começou a exteriorizar o sentido através da maçã ou qualquer objeto de desejo externo, a consciência no fluxo iógico, na coluna e etc. no prana se perdeu e a pessoa se tornou escrava das maçãs ou o que você quiser chamar. Então, existem várias camadas de resposta do que é du-ca. Du. É difícil pronunciar isso. Tem esse som, tem esse arço. Du-ca. A pronúncia mais adequada seria assim. Du-ca. Do ponto de vista prático para a gente, quanto mais a gente está fazendo o que a gente está fazendo nossos pranayamas, mantras, acordando cedo e etc. E tal. Mas a gente percebe durante o dia que o que a gente está vivenciando foi a gente que de alguma forma plantou. E do ponto de vista mais prático, a gente vai ter quatro pés onde a gente vai poder sofrer. Onde a gente vai poder se amarrar no sofrimento. O primeiro é um anseio por sensações no sentido de o que o yoga vai chamar de Anamaya Kosha. Eu botar um negócio na minha boca e achar gostoso ou o que seja. A gente se prende ao nosso corpo denso, nosso corpo material. Anamaya Kosha. O segundo são sentimentos. Sentimentos são palavras que não chegam a ser emoções, mas são palavras que já não mais são sensações e são feelings. São coisas que você consegue de alguma maneira sentir, mas não necessariamente conceituar. A gente muitas vezes usa uma sensação esquisita, uma energia estranha, não sei o que, é um lugar prânico onde você, por exemplo, está com a sensação de que alguma coisa nesse dia vai acontecer mais, por exemplo, ontem, 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 quando eu estava saindo de casa eu tive a sensação de que eu ia perder o fone. Aí, o meu prana Maia Kosha já estava se comunicando com o evento que ia acontecer, sei lá, cinco horas depois. Eu falei, não vou levar esse fone não, que se eu perder ele eu vou ficar muito puto, vou levar o outro que se eu perder ele eu vou ficar só puto. Aí, no meio do caminho aconteceu um negócio que eu já perdi uma coisa. Então, assim, o corpo prânico ele sente as correntezas do prana antes do espaço-tempo colapsar ele no material. Então, o segundo aspecto que a gente sofre potencialmente são sensações energéticas. A galera que os vatas adoram dizer tem uma energia ali, etc. Certo? O terceiro campo de sofrimento que a gente tem é o corpo emocional que é o foco do nosso capítulo 3. É onde, digamos assim, é o banco do karma. O outro é tipo volante, marcha, tem a engrenagem complexa, mas o banco onde você senta faz muita diferença. Esse está no nosso Mano Maia Kosha. E o quarto aspecto que a gente sofre são os nossos conceitos, as nossas verdades e os nossos errados. Nosso certo e errado também faz a gente ficar no inferno do tipo assim, eu não vou fazer isso porque isso não é certo e isso é errado. Muitas vezes, o certo, ele deixa de ser dhármico e o errado passa a ser dhármico. Não é sempre que isso acontece, mas quando isso acontece? A cultura védica, ela vai falar que para além do certo e errado do ponto de vista da nossa cultura e do nosso julgamento, existe o dharma, existe o satyama, existem conceitos mais elevados que a gente deve buscar para manter a nossa saúde espiritual. A própria ética, às vezes, não necessariamente vai continuar sendo dhármica diante de um mundo de cabeça para baixo. Então, como que a gente sofre? a gente sofre quando o nosso processo de identificação com alguma dessas coisas é maior do que a identificação com o todo, com Deus, com a marra consciência, ou o que você quiser chamar. Basicamente. Sempre que a gente se desconecta da consciência cósmica e a gente fala as minhas sensações, os meus sentimentos, as minhas emoções e os meus, vai ser no geral traduzido como thoughts, mas pensamento não é uma boa palavra para isso, os meus conceitos. Quando o meu entra na frase e a gente fala e essa sensação eu tenho direito, ela é minha, ou esse sentimento, ou essa emoção, ou esse conceito é mais importante do que o estado de fluxo adequado do prana, a gente sofre. E do ponto de vista do prana, todas essas outras quatro dimensões elas são bolinhas burbulhando que durante um tempo tem validade. Depois de um tempo elas perdem a validade. E quem faz que essa coisa que perdeu a validade continue querendo ser infinita ou contínua ou presente, etc., é um processo que esse campo aqui vai chamar de arrancar, que é a noção do que eu estabeleço para além do prana o que que é permanente e o que que não é permanente. No momento onde a gente se outorga esse direito divino de estabelecer o que que é permanente ou impermanente, como a gente não tem esse direito do ponto de vista digamos do nosso ser menor apenas através do ser maior que esse direito é manifestado e atenção para a frase apenas através do ser maior que esse direito é manifestado mas ainda assim não passa a ser seu no momento que ele passa a ser seu já tem um eu menor para ter o ser o eu e o meu ali a gente sofre agora na prática como é que a gente mantém a nossa cabeça afinada a essa percepção injetando prana dentro do sistema seja na forma como for porque quando o prana ele está cristalino dentro do sistema essa verdade ela se realiza por auto manifestação da mesma forma como o sol nascendo a luz se manifesta quando o prana está dentro a clareza ela é evidente ela não precisa de esforço o sol depois que o sol se digamos assim se levanta vamos colocar dessa forma o dia não precisa fazer esforço para ficar claro então quanto mais a gente está com o nosso prana em ordem mais quando alguma das nossas presilhas vai enganchar a gente no processo do eu e do meu mas a gente olha e pergunta senhor prana o que que é é verdade que isso daqui continua sendo verdadeiro ou não permanente ou não senhor prana falar isso cara isso foi verdade num outro espaço tempo agora já é uma outra a gente olha e fala tá vamos seguir o dharma ou rita desculpa ou satyan ou qualquer coisa que seja porque essencialmente a gente do ponto de vista da cultura védica é uma célula de uma macro consciência e quando a gente quer digamos dominar a macro consciência a gente é só um câncer gerando nosso próprio processo de destruição quanto mais a gente se enxerga parte desse yoga cósmico desse purushotama mais a gente fala olha eu quanto célula eu devo funcionar a favor do organismo porque não tem nada mais decente que eu enquanto célula possa fazer o resto é só um processo de irades e tamas poluindo esse essa verdadeira verdade e aí como que estamos diante da vida então quando Buda falou na vida existe sofrimento a palavra que ele usou foi duka e daqui em diante a gente vai usar muito isso como a ideia de frustração frustração diante da expectativa de que você ia estar no todo com a sua sensação sentimento emoção ou conceito e na prática na vivência real aquilo dali não não se manifestou vamos esperar um pouquinho mais espera 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 perda interna galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.